Olá, pessoal! Meu nome é Miriam Ferreira. Seja bem-vindo ao canal! Hoje eu vou estar ensinando pra vocês o passo a passo desse laço. É o laço Keila e resolvi colocar aqui na base o laço cruzado. E o resultado é esse. Para o laço, você vai precisar de dois pedaços de 48 cm da fita de 38 mm e dois pedaços de 59 cm 59, também da fita de 38 mm dois pedacinhos de 13 cm e um pedacinho de 9 cm esse é para finalizar. Para adiantar o laço, eu já fiz um lado do laço Keila e vou selar aqui as pontas do pedacinho de 59 cm selei. Em uma das pontas, eu vou marcar 4 cm e coloco o alfinete coloquei aqui o alfinete na marcação dos 4 cm ela vai ficar assim, a parte maior da fita vai ficar do meu lado para cá. E vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar aqui, ó. Está assim a marcação dobro deixando esse alfinete certinho com essa fita aqui. Está assim. agora eu dobro para o meu lado e essa marcação de 4 cm eu vou dobrar para trás ficando assim. Para me auxiliar, vou usar um biquinho de pato prendo aqui e faço, ó. Coloco para o lado direito ficando assim e agora para frente para cá e para o lado prendo e vou fazer isso em todo o pedacinho da fita sempre arrumando se você quiser já ir alinhavando cada pecinha dessa você já pode eu vou iniciar o alinhavo só soltar aqui essas linhas ó, você vai pegar aqui, ó essa parte que ficou soltinha e na hora de pegar com a agulha você tem que ter cuidado para pegar essa partezinha e essa daqui, ó não sei se dá para ver essa daqui que fica soltinha tem que juntar e pegar os dois, ó dessa forma e você vai dando uma arrumadinha e pegando, ó bem na pontinha quando você for fazendo essas dobras sempre ir ajeitando vai ficando certinho para frente e para o lado sempre arrumando já tem duas pecinhas completas eu passo a agulha por dentro para não correr o risco de soltar para o lado para trás coloca aqui já o bico de pato o final vai ficar assim você vai e dobra para cá e vai ficar certinho se ficar assim passando um pouquinho você pode cortar e selar mas já ficou a continha certa deixa eu ver aqui pronto só sobrou esse pedacinho aqui eu vou e corto mais ao menos meio centímetro quando eu ajustei deu essa diferença de meio centímetro selo agora está assim para trás deixo certinho aqui e agora para o lado e pego a linha e vou colocar aqui tira o bico de pato e agora para reforçar esse alinhavo eu vou passar aqui por dentro com a agulha se você preferir você pode passar voltando também com a agulha mas eu já vou finalizar por aqui corto a linha já dou um nozinho aqui no final vai ficar assim essa parte aqui vai ficar soltinha você dá uma arrumadinha pega um pouquinho de cola eu vou usar essa daqui e coloca só na ponta nessas pontinhas aqui bem pouquinho nas duas pontas vou fechar a cola para não ficar dura e agora está assim eu vou trazer essa pontinha que eu coloquei a cola para cá coloco o bico de pato e vou fazer isso do outro lado eu acabei esquecendo mas não precisava de ter cortado a linha porque eu vou unir os dois pedaços do laço queira os dois lados como eu já cortei vou passar aqui a agulha por dentro e para unir os dois lados do laço queira eu vou passando com a agulha de um lado para o outro assim ó se você for cortar eu acredito que não cortar não colar desculpa não vai dar certo porque são bem fininhas aqui as pontas aí eu acho que vai correr o risco de soltar então é melhor você fazer isso alinhavando já está seguro tirar aqui esse bico de pato eu esqueci de falar se você quer o laço queira mais fechadinho aquele está abertinho para ficar igual a esse você vai pegar aqui essa parte do laço eu só colei aqui essa pontinha você vai unir as duas as duas partezinhas para ele ficar mais fechadinho na parte de trás que ele está um pouquinho abertinho aí você faz assim coloca só um pouquinho de cola desse outro lado eu já colei da parte que eu deixei pronta vou fazer isso dos dois lados só um pouquinho de cola você pode já estar colocando cola dos dois lados e aproveitando o mesmo bico de pato dá uma arrumadinha e faz isso se você preferir você pode achar melhor colocar aqui um e na outra pontinha coloca o outro e deixa colando esse daqui não precisa porque eu já colei e para o laço cruzado eu marquei aqui o meio você vai fazer o seguinte está assim trazer para cá e para cá ficando um laço como se fosse fazer um catavento vai ficar assim e aqui a marcação onde eu marquei o meio desse pedacinho vai ficar assim vou pegar ele e vou trazer aqui para cá até chegar nessa marcação aqui do alfinete e trago essa outra parte para cá também veja a marcação aqui está certinho as duas pontas se não tiver como esse outro ladinho aqui deixa eu só colocar aqui um bico de pado para mostrar para vocês aqui aqui não está certinho você só é dar e puxando para cá ficou certo aqui também e desse lado também certinho você vai fazer o seguinte depois que fez isso você vai pegar uma das pontas vamos pegar essa daqui essa primeira e vai trazer ela aqui para dentro com um jeitinho para não acabar saindo aqui você pode deixar colocando aqui um bico de pado aqui aí você vai poder dar uma soltadinha e vai trazer ela aqui por dentro não estava indo porque eu coloquei por dentro da amarela entre amarela e estampado vai ficar assim está não está certinho está passando um pouquinho vou puxo só um pouquinho para dentro essa foi a maneira mais fácil que eu achei de fazer esse laço cruzado aqui certinho e agora eu coloco o alfinete o bico de pado para me auxiliar aqui dos dois lados e vou marcar aqui o meio marco aqui o meio vou pegar os dois pedaços de 13 centímetros vou selar deixar assim e vou fazer isso ficando assim pega aqui o alfinete eu coloco um por cima do outro vai ficar assim um V e vou colocar aqui esse centro com essa marcação aqui está assim a marcação ficando assim certinho vou pegar aqui já dei o nozinho no final da linha e vou dar seis pontinhos dessa parte lisa para chegar na estampada um pontinho vou tirando os alfinetes e o bico de pado na parte estampada que é essa daqui do abacaxi são quatro quatro pontos aqui e aqui vem um só eu vou cortar aproveitar que fica essa pontinha aqui eu corto e selo e agora eu puxo puxando e já vou ajeitando dou umas voltinhas aqui com a linha dou uma arrumadinha também dou só um pontinho aqui dou uma arrumadinha no laço e vou pegar o laço que eu deixei reservado e vou colocar aqui na parte de cima fica assim dou umas voltinhas com a linha sempre dando umas voltinhas e puxando para ele ficar firme mas se você preferir você pode estar colando também vai dar certo corto vou pegar aquele pedacinho de nove centímetros para finalizar dobro ele e selo mas se você tiver a fita número 2 você pode estar finalizando com ela como eu não tenho no mesmo tom eu sempre pego a de 38 milímetros e também é uma forma para quem está iniciando agora é para não investir em tantos materiais que quando eu iniciei eu tinha poucas aí eu sempre fazia isso eu pegava sempre a fita de 38 milímetros para finalizar os laços mas se você tiver a número 2 você pode estar usando também agora eu vou alinhavar aqui sempre alinhavando colocando esse pedacinho em direção a essas pontas aqui do laço do lado esquerdo vou alinhavar e vou passando aqui ó já vou ajeitando o laço aqui eu vou colocar um alfinete vai ficar assim ó você dá uma arrumadinha no laço essa parte daqui na parte de baixo para cortar você pode estar fazendo assim ó corta e sela mas você pode também estar deixando ela retinha e colocar esse bordado mas eu quero ela assim nesse formato vejo se está certinho esse daqui está maior um pouquinho eu tiro só um pedacinho só para acertar agora sim já deixei já deixei aqui bordado para fazer essa colagem na ponta eu sempre gosto de usar essa cola para colar essa manta de extraz mas você pode estar usando a cola de sua preferência coloco só um pouquinho só o suficiente para colar e coloca assim ó e para me auxiliar nessa colagem eu sempre uso o bico de pato deixa aqui colando e vamos lá para essa parte aqui para esse detalhe você vai precisar três fileiras de manta de extraz com um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze extraz deixa eu pegar aqui a agulha a agulha acabou saindo do nalho eu uso o nalho 0,25 já dei aqui um nozinho no final da linha de nalho e vou pegar essas bolinhas eu sempre inicio do segundo segundo espaço não puxo já está um nozinho no final da linha de nalho não puxo muito para não correr o risco de soltar aí volto para o primeiro pego três pérolas já aqui no primeiro espaço e volta aqui para o segundo espaço ficando assim agora eu vou passar aqui por dentro da primeira pérola e vou fazendo isso a agulha está na parte de baixo sai em cima faço isso novamente no mesmo espaço pego mais três pérolas e já vou no outro espaço passo aqui por dentro no outro espaço mais uma vez eu esqueci de trazer uma tampinha para ficar menor para pegar as pernas mas tudo bem você pode estar fazendo esse detalhe também com a pérola menor como eu queria alguma coisa que chamasse mais atenção que ficasse mais em destaque resolvi fazer com esse tamanho de pérola mas você pode estar fazendo com a menor ficou um lacinho diferente você pode estar usando o laço queira também a fita estampada fica a seu critério agora nesse espaço daqui eu coloco uma pérola assim e outra não nos espacinhos até preencher todo esse espaço também eu já fiz um vídeo tem no canal outra finalização de outro jeitinho sem ser essa daqui que você pode deixar usando ela também vai ficar a seu critério vou colocando assim um espaço sem outro não as pérolas na monta de extraz e também é assim o todo é todo em Estou já finalizando, vou mostrar como é que eu finalizo esse pedacinho de manta de extrase, pra não correr o risco de soltar essas pérolas, que o nalho é liso. Se você não fizer uma finalização boa, correta, ele vai soltar essas manta de extrase, essas pérolas, desculpe, na manta de extrase. Aí temos que finalizar certinho, pra não correr esse risco. Essa é a última. A última, ó, a última pérola, passa aqui com a agulha no último espaço, que eu não coloquei a pérola. Vou aqui onde eu coloquei a pérola, vou passando aqui, ó. Então, pego, faço isso. Faço isso umas três vezes, em cada espaço. E aqui na parte de trás, eu vou passando com a agulha aqui, ó, por dentro. Entre a manta de extrase e essa proteção, que é um plástico que tem na manta de extrase. Por dentro, e corto. É assim que eu finalizo. Mas você pode estar finalizando da forma que você achar melhor. Essa é a forma que eu acho. Coloquei a cola. E vou colocar aqui, ó. Eu gosto desse bico de pato, pra colocar aqui, porque você já prende aqui, ó. As pérolas. Vou tirar o bico de pato, pra mostrar a vocês o resultado. E o resultado é esse. A finalização, eu não sei o que vou colocar. Se eu vou colocar a manta de extrase bordada, ou outro aplique. Mas o resultado é esse. Se eu for colocar a manta de extrase, vai ficar assim. Mas eu ainda vou decidir. E o processo é o mesmo. É, pra bordar esse pedacinho de manta de extrase. Dou um nozinho no final da linha de nalho. Começo pelo segundo espaço. Volto para o primeiro. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. E faço em todo pedacinho da manta de extrase. A CIDADE NO BRASIL